Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia nos exorta. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo. Renovemos nossa disposição para trilhar com retidão os caminhos do reino de Deus. Profecia de Ezequiel A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Que provérbio é esse que andais repetindo em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados? Juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, Já não haverá quem repita esse provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem. Tanto a vida do Pai, como a vida do Filho são minhas. Aquele que pecar é que deve morrer. Se um homem é justo e pratica o direito e a justiça, Não participa de refeições rituais sobre os montes. Não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel. Não desonra a mulher do próximo. Nem se aproxima da mulher menstruada. Se não oprime ninguém, devolve o penhor devido. Não pratica roubos. Dá alimento ao faminto e cobre de vestes o que está nu. Se não empresta com usura, nem cobra juros. Afasta sua mão da injustiça. E julga imparcialmente entre homem e mulher. Se vive conforme as minhas leis. E guarda os meus preceitos, praticando-os fielmente. Tal homem é justo e com certeza viverá. Oráculo do Senhor Deus. Oráculo do Senhor Deus. Aprendei-vos. Convertei-vos de todas as vossas transgressões. Afim de não terdes ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo. Por que é a vez de morrer, ó casa de Israel? Pois eu não sinto prazer na morte de ninguém. Oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos e vivereis. Palavra do Senhor. Salmo 50 Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face. Nem retireis de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. E confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores. E para vós se voltarão os transviados. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios. E se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas Jesus partiu dali. Palavra da Salvação Dom Helder Câmara certa vez disse Gostaria de óculos que nos permitissem ver tudo em volta com os olhos inocentes das criancinhas. A inocência das crianças é um convite para experimentarmos a vida com mais autenticidade e simplicidade. A atitude dos discípulos de impedir que as crianças se aproximem de Jesus revela que eles ainda não entenderam que o seguimento ao Mestre requer partir sempre do pequeno e evitar toda e qualquer mentalidade de grandeza. O reino de Deus é de bênçãos. Impor as mãos é gesto da proteção de Deus. E nós somos portadores da bênção. A ninguém devemos negá-la. A comunidade jamais deve ser alfândega que complica ou impede as pessoas do acesso ao sagrado. Na concepção do Antigo Testamento as crianças tinham pouco valor pois elas ainda não podiam observar as leis. Jesus inverte essa perspectiva. Ele as ama não por elas serem lindas, meigas e inocentes mas justamente por não contarem na sociedade. Portanto, seu carinho para com elas não é um romantismo infantil como muitas vezes se pode pensar pois todas as pessoas as admiram. As crianças embora não pudessem aderir plenamente ao seu evangelho eram aquelas que não tinham ambições eram dependentes. Sua dignidade muitas vezes não era reconhecida. Logo, o bom pastor vai à busca de quem não tem lugar ao sol. As crianças devem ser reconhecidas e não apenas isso colocadas como modelo para os seguidores do reino. Ou se é como elas ou não se entra nele. Isso, para quem tinha a mentalidade comum de então era quase uma ofensa ou uma humilhação. Jesus, em sua prática, sempre buscou toda sorte de pessoas que não contavam na sociedade excludente. Doentes, deficientes, pecadores, mulheres e também as crianças. Tudo isso demonstra que na comunidade cristã não deve haver distinção de pessoas. Todos têm a mesma dignidade. e nada melhor do que ilustrar isso começando pelas pessoas excluídas do sistema pecaminoso. Por isso mesmo que o mestre não teme perder tempo com essas categorias, pois ele ensinou que no reino os últimos serão os primeiros. E quem não entra nessa lógica vai para o lugar dos últimos. Oremos. Pai Santo, nós te damos graças porque a nossa vida, unida à oblação de Cristo, é já por si mesma apostolado. Sabemos que a causa mais profunda dos males da sociedade está na recusa do amor de Cristo. Possuídos por esse amor, queremos corresponder-lhe com uma íntima união ao seu coração e com a instauração do seu reino nas almas e na sociedade. Oração eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. tchau! 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 Tchau!